Bolada do INSS será depositada até o final de dezembro. Gente, é isso mesmo, trago uma excelente informação para vocês. Precatórios atrasados do INSS devem estar disponíveis para saque em janeiro. Entretanto, os depósitos acontecem ainda este mês. Quer compreender tudo sobre o pagamento dos valores atrasados do INSS? Fica comigo até o final da nossa apresentação que eu vou te mostrar os detalhes dessa bolada que deve ser liberada ainda este mês. Antes, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu joinha, o seu like para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E compartilha o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Dito isto, vejamos, o INSS voltará a pagar normalmente os valores atrasados referentes às dívidas decorrentes de decisões judiciais. Os valores referentes a precatórios atrasados serão depositados no final de dezembro, ou seja, no final deste mês. E a previsão é que esses valores estarão disponíveis para saque em janeiro de 2024 nas agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Isto porque, quando se refere a valores do INSS, os dois bancos públicos oficiais que efetuam o pagamento são a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Então você deve comparecer em um desses bancos com a ordem de pagamento e solicitar o levantamento. Ou seja, solicitar o saque desses valores. Eu sei que vai surgir dúvidas a esse respeito, portanto, eu já vou me adiantar aqui para orientá-los. Via de regra, em uma ação previdenciária, quando você assina a procuração do escritório de advocacia, no bojo da procuração, via de regra, tem uma parte em que você está autorizando o advogado a fazer o levantamento de valores referente a pagamentos. E no caso dos precatórios, não é diferente. Então o advogado também pode sacar, fazer o levantamento desses valores lá na agência da Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. Digo isso porque eu recebo vários comentários aqui. Walter, eu fui sacar, mas meu advogado já tinha feito o levantamento dos valores. Ele pode fazer isso aí. Aí você tem que entrar em contato com o advogado e perguntar quando o valor estará disponível para você. Perfeito? Mas o fato é que o INSS, a partir de agora, voltou a efetuar esses pagamentos normalmente. Normalmente, desde que você tenha aí uma decisão judicial com o trânsito em julgado. Com isso, os valores estão disponíveis para saques a partir do mês de janeiro de 2024. Isto porque o Supremo Tribunal Federal, o STF, acolheu, aceitou duas ações diretas de inconstitucionalidade. Ou seja, julgou essas ações que são a ADI 7047 e a ADI 7064. Essas ações diretas de inconstitucionalidade eram contra duas emendas constitucionais. A saber, a emenda constitucional número 113 e a emenda constitucional número 114, ambas de 2021. Essas emendas constitucionais estabeleciam uma prorrogação do prazo para pagamento de precatórios em razão da pandemia. Contudo, ao aceitar essas duas ações, o STF autoriza o governo a efetuar o pagamento sem a prorrogação. Sem isso aqui, sem a prorrogação. E é importante registrarmos que o julgamento já foi concluído em 30 de novembro de 2023. Para registro, os precatórios são dívidas de entes públicos, como é o caso do INSS e demais autarquias federais. Eu uso o INSS aqui como exemplo, mas pode ser uma condenação proveniente da Caixa Econômica Federal, os Correios ou qualquer outra autarquia federal que você vencer uma ação, você vai receber aqui por meio de precatórios, se o valor for superior a 60 salários mínimos. Via de regra, porque nós temos algumas exceções, mas por uma questão didática, vamos se ater a essa informação geral, tá bom? Se você vai receber acima de 60 salários mínimos, via de regra, você recebe por meio de precatórios, que repito, são dívidas de entes públicos, INSS e demais autarquias federais, em virtude de sentença judiciária transitada em julgado. O que é uma decisão judicial transitada em julgado? Quando não cabe mais recurso. Não cabe mais recurso, nós falamos que aconteceu aqui o trânsito em julgado e, portanto, já pode ser feito pagamento, já pode ser liberado pagamento aí. Com essa autorização do Supremo Tribunal Federal para que os pagamentos sejam feitos, a União agora deve abrir crédito extraordinário de 97 bilhões de reais. Você não ouviu errado. É bilhões com B de bola. 97 bilhões de reais para os aposentados, pensionistas e demais pessoas que venceram uma ação contra os órgãos públicos. Esse crédito aqui, a abertura desse crédito extraordinário de 97 bilhões deve ser feito por meio de medida provisória para quitar os precatórios expedidos em 2021 e 2022 e, com isso, adiantar o pagamento dos valores atrasados, inclusive para aqueles precatórios que foram expedidos este ano, no ano de 2023. É ou não é uma informação maravilhosa para todos os meus queridos e queridas seguidores e seguidoras? E, por fim, já nos rumando aqui para o encerramento, essas duas emendas constitucionais, vamos voltar aqui somente para registrar as duas emendas constitucionais, a 113 e a 114. O que essas emendas faziam, pessoal? Veja, na prática, elas definiram um limite para esse tipo de pagamento, para o pagamento de precatórios, pagamentos provenientes de condenações judiciárias. E aí, de acordo com essas emendas, esses pagamentos seriam feitos de 2022 até 2026. Apenas parte dessa dívida, com essa prorrogação, vinha sendo quitada a cada ano. O restante era rolado, ou seja, empurrado, jogado lá para o ano subsequente. E isso, obviamente, traz prejuízos para os cidadãos. O Supremo Tribunal Federal trabalhou muito bem ao acolher, ao aceitar essas duas ações diretas de inconstitucionalidade. Ou seja, disse que essas emendas, elas são inconstitucionais porque prejudica o cidadão, além de ir em sentido contrário a tudo aquilo que determina a nossa lei maior, a Constituição Federal. Agora, escreva abaixo nos comentários e me diga se você conseguiu compreender as minhas explicações. E aproveito a oportunidade para te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.